Vamos lá, galera. Vamos ver um videozinho agora, que é pra quem quer ser sobrevivente urbano. Esse rapaz aqui, se eu não me engano, é um mosquitão. Ele tá arrebentando aí nas redes sociais. Ele ensina o sobrevivente a sair do zero. Porque é um dos grandes problemas do sobrevivente, galera, é sair do zero. Eu saí da cidade e vendi essas duas pedrinhas pro pessoal que eu simplesmente tô pegando aqui no fundo da minha casa. E assim, da iniciativa eu dei um negócio pra colocar no final do vídeo. Ele pega duas pedrinhas e fala a história dele. Olha a limousine gostando. Diante dessa multidão, tô criando a minha oportunidade de ir embora no final do expediente pra casa com R$200 no meu bolso. Começando o meu empreendedorismo, vendendo essas duas pedrinhas que eu simplesmente peguei no chão da minha casa. Então vamos fazer a competição. Eu queria comprar minhas pedrinhas parceladas. Aê. Da hora, mas conserte esse momento da compra. Conserte esse momento da compra. Sim, sim, sim. O rapaz queria comprar minhas pedrinhas, mas não queria deixar eu registrar, então eu não vendi. Vamos procurar outra. No meio dessa buvuca aí, poder tá fazendo a não tecer. Ó, R$1,00. Posso tá vendendo ela pra você? Ah, maluco. Sério que você vai comprar? Claro. É isso, hein. O rapaz aqui vai comprar, hein. Tá em dose dupla aqui. Se contar uma historinha, pô, compra aqui pra eu comprar uma parada pra eu vender, acho que já é uma boa ideia. O moleque teve boa ideia, tá? Acho que é um mosquitão. É um projeto que vocês sabem que aqui o pai faz acontecer, pô. Tá aqui R$1,00, vou pegar as duas paçocas, acordando se vai sentar, vim cá, e assim faz acontecer, pô. Tem dinheiro pra investir. Dinheiro investido, agora vamos pra corrida do sucesso. Aí. Aí. Mais R$8,00. Ele não comprou uma caixa de paçocas, comprou duaszinhas, pá, já vendeu. Vou pegar mais duas aqui. Já continua acontecendo. E agora, pra fazer, vamos pagar uns R$5,00. E dá na mão o resultado, começando aí meu empreendedorismo. 9 horas da manhã, com duas pedrinhas, agora é 1h40 da tarde. R$170 aqui na minha mão, R$35,00 de fixos e R$18,00 de moeda, fora as bojetas que eu ganhei. Então é isso. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que não é o produto que eu escolho a vender. Sou eu que faço acontecer. Então não deixe que o produto faça você. Faça você acontecer. Dessa maneira, acredite em você, assim como não acredite na minha pessoa. Nessa calçada, não acredite a gente de um lado para o outro. E minha oportunidade é assim, pô, que as notas no bolso. Agora eu vou pra casa contando as notas e minha história é triste. Então é isso, pô. Faça acontecer. Saiba que o céu brilha lá em cima e é pra você brilhar aqui embaixo. Vamos juntos. Segue daí que não segue daqui pra que o pai faz o quê? Aqui o pai faz acontecer. Mandou, hein? Mandou, hein? Fala aí. Vou ver aqui. E aí, galera? Viu como é que sai do zero? Eu peguei esse vídeo aí pra vocês verem como sai do zero. Olha que beleza. Pega uma pedrinha e fala, pô, compra essa pedrinha aqui minha. Me dá um real, dois reais pra eu comprar uma paradinha ali. O cara compra, tu já vai lá. Gostei.